Oi, Manu, o que você fez? Você tomou o leite que eu te dei? Deixa eu ver. Gente, tomou o leite todinha. Agora, você quer o quê? Mais. Quer mais? Graças a Deus, Manu. Não vi a hora de você tomar leite, viu? De mamadeira. Mas graças a Deus. Então dá aqui pra bagulhar fazer mais, tá? Por favor. Tá bom. Pois não. Por favor. Minha mão. Por favor. Dá na minha mão pra eu pegar pra fazer leite pra você, dá? Deixa eu fazer leite pra você, então. Tá aqui. Dá aqui pra mim. Por favor. Ah, obrigada. Você quer com todinho? Quer com nescauco, todinho, assim, com chocolate? Tá bom. Você quer pouquinho? Você quer pouquinho? O que você quer? Gente, ela não quer pouquinho. Ela é poucão. Ela quer um pouco. Manu, você pediu pouquinho? Poucão. Gente, ela pediu poucão. Então, vamos ver lá, mamando. Aí, crianças. Olha, aprende a mamar com a Manu. Vai, mostra pras crianças como faz. Mostra pras crianças como faz mamar. Mamar. Olha a Mamu mamando. Olha lá. Olha lá, gente. Olha lá. Vamos ver se ela vai mamar tudo. Vamos ver? Crianças, mamam também aí na sua casa. Porque mamar faz bem, vai. Mamu já mamou bastante. Ela amamentou bastante a mãe dela, né? Agora ela vai mamar com a mamadeira. Aprendam com a Manu como que mama. Vai, abre a boquinha, né? Assim, ó. Olha lá, gente, ó. Olha lá que graça. Olha lá. Mamba, é mama. Vai. Ai, que linda. A Manu tá mamando, gente. Olha lá. Ergue assim a mamadeira, que nem a Lolo. Ergue. A sapa que nem a Lolo faz aí. Como que a Lolo faz? Como que a Lolo faz pra mamar? Ela ergue a mamadeira, gente. A Manu, ela falou assim... Eu quero leite. Aí eu falei, você quer pouquinho, né? Ela falou, não, eu quero um pocão. Olha que graça. Agora de novo. Tá mamando, tá? Tá gostoso? Tá gostoso? Ergue, que nem a Lolo, assim, ó. Você não consegue? Ai, ela consegue. Olha lá, gente. Depois ela fala, crianças, toma o leite da mamadeira pra vocês ficarem fortes como eu. Olha lá. Olha, faz um barulhinho. Ergue assim pra fazer mais barulho. Vai, vai. Ergue assim que eu vou passar bem de pertinho. Ergue a mamadeira. Ai, não tá indo nada. As crianças não vão aprender a mamar se você não mamar direitinho. Tem que mamar direitinho, assim, ó. Pra as crianças aprenderem. Assim. Olha lá. Mais mama, né, Manu? Tá mamando? Tá gostoso? Tá? Vou dar um tchauzinho aqui, que a vovó vai parar, tá? Dá um tchauzinho aqui. Não? Você quer que a vovó continue afirmando? Então tá, vamos lá. Aí, que linda. A Manu tá com quase quatro anos, né? Três anos e nove meses. O que que é isso? Abre aquela mamadeira? Ergue ela aí. Ergue a mamadeira. Vamos ver. Vai, Ergue. Que barulho foi isso? A mamadeira? Olha lá. Que barulho legal. Que barulho. Ela tá subindo com a mamadeira. Vamos lá, subindo. Tá bom, né? Dá tchau, pô, 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 aqui. É o clima. É o clima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.